E qual que foi o jogo, Charlie, mais emblemático que você guarda com carinho, né? Jogando no Madison Square Garden, e por quê? Victor, eu vou perguntar para você, Charles, como foi o jogo mais icônico no Garden que você lembra e que você pode compartilhar conosco? Bem, eu vou compartilhar esse. O primeiro ano, foi Mother's Day. Actually, o nosso son's first basketball game, ele foi born that year, em 2000. E nós fomos jogando contra o Miami Heat. E eu tive o meu melhor jogo de futebol de minha carreira em Mother's Day. Eu tive, tipo, 9 pontos no quarto quarto, que não era normal. E tudo que eu parei que eu pude, foi entrar. E isso também ajudou a nossa equipe a ganhar. Ele disse, né, Victor, que foi um jogo de dia das mães, né? Que ele acabou, tipo assim, ele acabou tendo uma pontuação ofensiva muito grande, né, e tal. Foi um dia muito especial, porque tinha todo mundo, né, assistindo. Tava todo mundo assistindo o jogo e tal. A atmosfera tava muito boa. E foi um dia muito especial pra poder pontuar, né? Sim. E que todo mundo, foi um jogo contra o Miami Heat. E que, tipo assim, teve grande repercussão. Todo mundo assistindo, então foi um jogo especial pra ele. Comenta com o Charlie, que ontem até achei esse jogo na internet sem querer, e acabei colocando até na rede social. Exatamente o jogo do Charlie contra o Miami Heat. Eu tava vendo ontem os melhores momentos desse jogo. New York Knicks contra o Miami Heat, que até ele foi entrevistado no final e que fez uma grande partida. Só comenta por curiosidade, que eu achei muito legal. Sim. Vitor mentioned on one curiosity about that, about this, because yesterday he put in the channel your game against the Miami Heat, and he said it was a great game. It was really special, and he wants to share this with you, too. Which game was it? I mean, which game? Yeah, the same game. Oh, the same game? Yes. Yes. Oh. Yes. That's great. That's great. I got it. I got it. The best game. I appreciate it. I guess we true New Yorker, New York Knicks fans. We think alike. Yeah, exactly.